Aqui, muito o que se perguntam é, a Gazoo era uma equipe de corrida, a Gazoo era uma empresa que foi criada dentro da Toyota e foi pra fora e a Toyota comprou, qual é a história da Gazoo? Cara, a Gazoo, ela começou como um projeto amador, ela não tinha nada de profissional dentro da fábrica, mas não pra ser uma equipe de corrida, pra nada disso, tá? Era uma época que tava se criando no Japão um projeto de venda de carro por internet, tipo o que a gente tem hoje aí, os sites que a gente tem que colocam fotos do carro, tudo, e era um projeto dentro da Toyota, né? Do pessoal novo lá, estagiários ou recém-formados, né? De montar como se você estivesse vendo o seu carro na garagem e você vai montar um site ali, um espaço pra você colocar ele à venda e você consegue ver por vários ângulos, com vários detalhes, da sua casa. Hoje é simples, né? Mas quando a gente fala de um certo tempo atrás, quando começou... 2007, no caso, ali. Esse projeto começou até antes, mais no começo dos anos 2000 lá, não era uma coisa tão simples assim, né? E esse pessoal era apaixonado por carro, por motor esporte. E começaram a falar assim, pô, e se a gente começar então e montar um carro pra participar de corridas? E aí a gente divulga também o gazoo.com, que era o site que tinha lá pra, né? Pra venda de carros, tudo, não sei o quê. E eu acho que isso daí foi um casamento, cara, que em algum momento foi farejado, né? Não só pelo aqui o Toyota, mas pelo pessoal lá, foi farejado esse amor, essa paixão desse pessoal, mais novo, inocente. E falou, tá bom, vocês querem montar um carro? Pode montar. Só que a gente não vai entrar com grana, não vai entrar com nada, vamos montar um carro aí. Escolhe o carro. E aí escolheram, na época eram dois desse daí, que é o Toyota Alteza, conhecido como o Lexus IS. Compraram usados esses carros e montaram pra corrida e correram daí depois, né? Então vai mesmo? Vai. Correram 24 horas de Nürburgring. E se você pegar aqui... Só que o carro, ele tinha uma preparação, mas não era uma coisa, era um carro pra correr mesmo, mas não pensando em pódio, nada disso. Participar. O primeiro nome ali, tá escrito Morizo, que correu nesse carro, que tá na foto ali também. E Morizo é o codinome do aqui o Toyota. Ele foi um dos pilotos, né? Ele corria com o Morizo pra não ser reconhecido? É, virou o codinome dele lá, né? No começo era isso, depois ficou mais famoso até do que o nome dele, talvez, né? Deixa eu mostrar ele aqui. Ele tem uma história muito bonita. A gente brinca que esse aqui da esquerda é o aqui o Toyota, que cobra a gente da perfeição de tudo que a gente tem que fazer dentro da Toyota. E o da direita é o Morizo, né? Que é o master driver, né? O piloto. E você vê a expressão de cada um deles, né? Qual que tá mais feliz aqui? E eu faço questão também de falar nesse... Isso aqui é um slide que eu tirei de uma apresentação nossa, ó. Que a gente tem um novo presidente. O Akel agora, ele tá como chairman, né? Então ele vai curtir muito mais as corridas agora. E o nosso novo presidente, que é o Kodisato, presidente global, ele é o antigo presidente da Gas Racing e da Lexus. Então é um cara que já tá indo já com a estrada pavimentada pra Gasol também. Inclusive na foto de baixo aí tem ele não tão master driver ainda que nem o Akel, mas participando. Isso, isso. Ah, legal, pô. Isso leva a crer que os Toyota vão ficar cada vez mais apimentadinhos, mais legais de dirigir pra quem curte carro. Sim, eu acho que a gente passou aí por um aprendizado muito grande dos carros e a gente viu que em algum momento, né? Você tem que entregar um produto que seja de qualidade, que tem tudo que um Toyota tem, mas que ele tenha um... que ele gere também um prazer ali de dirigir. É que tá sacada, né? Porque a gente tem a noção de que carro esportivo vai quebrar antes. Exato. E ele sendo um Toyota, a gente tira isso da cabeça, pô. Esse carro que a gente tá trazendo tá vindo com a garantia Toyota, né? Aqui é legal a gente falar um pouco dos Gasol Racing Sport, dos GRS. Por quê? Quando a gente começou o Gasol Racing Sport, a Hilux foi o primeiro carro que a gente começou com isso, né? A primeira geração da Hilux Gasol Racing. Era um carro que tinha a suspensão modificada, uma identidade visual com bastante adesivo na lateral, vermelho, branco, as coisas da azul. Eu falei no meu vídeo, na época que você viu. Pô, levaram a Hilux, pegaram uns adesivos numa banca de jornal. É. Porque pula ali, puta, parecendo uma viatura... Mas era a maneira da gente tentar diferenciar, né? Trazer uma roda diferente, né? Alguma coisa. Depois teve a geração 2, geração 3 e a que você foi conhecer que a gente tem hoje é a geração 4. Então, é lógico que você, à medida que você vai ganhando força, você vai também conseguindo colocar isso no seu produto, né? Então, hoje ela tem o Wide Thread, que é a bitola mais larga. Você andou no carro, tem mais potência. Disco atrás. Tem tudo. Disco atrás, amortecedor monotubo. É que parece que ninguém destrói aquilo. É, é um carro... Aquilo ali só com granada. A gente tem aí uma... Do jeito que a gente andou naquele cascalho e nada, nada. Tipo, nem tem nada. A gente tem uma parceria começando aí com o piloto de rally. Isso não está divulgado ainda. Não tem nem... Não sei nem se eu posso falar, mas enfim. O menino do Dakar? O menino do Dakar. Ele já veio aqui. Super gente boa. Ele é demais. E ele guiou a Hilux e eu vi um vídeo dele falando assim, cara, eu tentei... De tudo. Por no fim de curso aqui e não foi, ele falou. E palavras dele, assim, fazia tanto tempo que eu não me divertia... Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com um carro original de fábrica, assim, ele falou, num off-road, né? De velocidade. A única maneira daquele carro parar lá naquele evento foi destalonar o pneu. É, destalonou na curva, né? Destalonou o pneu, mas também, assim... É que a gente... De tudo que ele fez, ou se ele pegou algum trecho... Porque eu também fiz de tudo. Não, o pessoal já estava vindo fazer curva no pêndulo. O evento virou uma prova de cronometragem ali, quem que fazia a volta no cascaio. Mas esse carro dá para fazer. Tranquilo. Ah, tá. É um carro gostoso. Porque o carro não cansa. O carro é muito foda. Foi muito diferente. Ela, hoje, eu acho que é o nosso modelo que melhor representa o GRS, né? Mas a gente tem esse W4, que também traz mais potência, né? A gente tem o... Imagina esse SW com essas bitolas. É, não está com a bitola. Tem a potência, tem o torque, tem uma suspensãozinha um pouco melhor. Mas não é ainda com a bitola. E a gente tem o Corolla Sedan, que é esse carro que eu estou aqui hoje. Que é um carro que a gente não conseguiu potência de motor. O motor desse carro é um motor extremamente... Cara, de alta técnica. Um motor delicioso. Só que ele é um 2.0, com 8 bicos injetores, alta, baixa. Focado em emissões, focado em economia. E mesmo assim, gerando 177 cavalos. E para você mexer no aspirado e conseguir trazer mais potência, é duro demais. Você vai tirar todo o parâmetro que ele tem. Mas a parte de chassi e suspensão desse carro não tem nada a ver com o chassi e suspensão dos Corollas Sedans, que são normais. O Cross seguindo essa mesma linha de chassi e suspensão. Mas me diz uma coisa, o cara que comprou, vai revender e tal. Tem alguma reclamação de ele falar assim... Pô, ninguém quer esses Gazul e tal? Não, não. Não muda nada. Está indo super bem. Eu vi hoje os números de vendas. Obrigado aí, pessoal de vendas, que está me mandando todo começo de mês o fechamento. Mas você consegue saber quanto vendeu só de Gazul? Só de Gazul. Conta para a gente, porque ninguém conta. Não, são carros que não têm o foco em uma produção de alto volume. Então hoje em torno de 200 carros por mês. Mas quando a gente olha o acumulado do ano, tudo para cima. Sim, sempre ganhando o GTN. Sempre ganhando. E quando você fala, eu vendi 15 carros de R$100 mil a mais no mês, é uma coisa. Mas quando você fala, eu vendi 20 SW4 Gazul a mais... É, uma pedrada. É, então está tendo... R$430,00 ela é? Eu não sei se eu te falar, eu estou chutando, mas ela está um pouco mais já. Já? Não que isso daí. Eu vi a última vez, foi... Não lembro o exato. A R$143,00 e a Diamond um pouquinho mais. Mas assim, então está indo super bem, cara. Está indo super bem os quatro modelos e o GR Corolla vai evaporar mesmo, a gente já falou. E aí, eu vou... E aí, eu vou...